Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A escala de Kardashev explicada. Lado ciência todo dia, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. Ei, cara, eu não faço ideia do que esse negócio aqui significa, a escala de Kardashev, cara. Enfim, eu vou entender agora vendo esse vídeo aqui. É um vídeo até mais ou menos curto, tá ligado? Eu vou ver com vocês pra poder entender junto com vocês. Não sei se vocês sabem o que significa isso, ou honestamente não sei, tá ligado? Pode me chamar de ignorante, porque eu realmente não sei. Mas só bora acompanhar aqui pra poder entender e aprender sobre isso daí, beleza? Com certeza! Antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está ali em cima. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demorar, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! E se eu dissesse pra vocês que é possível saber o quão avançada uma civilização é apenas olhando pra quantidade de energia que ela pode usar? Você não precisa saber se ela domina fusão nuclear, viagem espacial em velocidades próximas à da luz ou qualquer outro tipo de informação sobre ela. Essa é a escala de Kardashev. E nesse vídeo eu quero explicar em que ponto dela nós estamos, qual que é o futuro da humanidade e como nós podemos usar esse conhecimento pra ajudar na nossa busca por vida fora da Terra. Então sente-se confortavelmente na cadeira porque esse vídeo vai longe. Literalmente. Em 1964, o astrônomo soviético Nikolai Kardashev publicou um artigo que pela primeira vez tentava classificar o grau de avanço tecnológico de uma civilização apenas olhando o consumo de energia dela. E essa era uma ideia um tanto quanto revolucionária pra época. Em 1964, o primeiro ser humano tinha ido pro espaço fazia apenas 3 anos. Seres humanos ainda nem tinham pisado na Lua. Não existia nenhuma tentativa organizada por parte da comunidade científica de buscar ou imaginar como seriam civilizações inteligentes caso elas existissem. No artigo, Kardashev estimou a quantidade de energia utilizada pela humanidade até então e ele argumentou que, caso o crescimento se mantivesse, em cerca de 3.200 anos a humanidade estaria usando uma quantidade de energia que é igual emitida pelo Sol. E que, em cerca de 5.800 anos, a humanidade utilizaria a mesma energia do que 100 bilhões de estrelas iguais ao Sol. E com essas estimativas feitas, o Kardashev teve uma ideia brilhante. Classificar pela primeira vez o nível de desenvolvimento de uma civilização inteligente olhando apenas o seu uso de energia. E essa escala ficou conhecida como a escala de Kardashev. Originalmente, no artigo que ele publicou em 1964, a escala tinha 3 tipos. Uma civilização de tipo 1 deveria ser capaz de utilizar toda a energia disponível no seu planeta. Isso são cerca de 10 elevado a 16 watts. Já uma civilização de tipo 2 deveria ser capaz de utilizar toda a energia emitida pela sua estrela, que no nosso caso seria o Sol, ou cerca de 10 elevado a 26 watts. E por fim, uma civilização de tipo 3 seria capaz de usar toda a energia disponível na sua galáxia de origem, ou cerca de 10 elevado a 37 watts. Eu fiz questão de colocar os valores de potência em watts para ajudar a perceber uma característica bem importante da escala de Kardashev. Ela é logarítmica. A diferença de energia de uma civilização de tipo 1 e tipo 2 é um fator de 10 bilhões. Ou seja, para uma civilização de tipo 1 chegar no nível de uma civilização de tipo 2, ela precisaria aumentar o seu gasto energético 10 bilhões de vezes. E para uma civilização de tipo 2 virar uma civilização de tipo 3, esse fator aumenta para 100 bilhões. E logo de cara isso nos permite tirar uma conclusão, que inclusive foi encontrada por Kardashev na década de 60. Para a humanidade de hoje, nós estamos tão distantes de uma civilização de tipo 2 ou 3, que imaginar como elas se pareceriam e quais tipos de tecnologias elas deveriam ter é praticamente inconcebível. Vocês provavelmente devem estar curiosos para saber onde a humanidade se encontra hoje na escala de Kardashev. E a resposta é 0,7276. Nós ainda não somos nem oficialmente uma civilização do tipo 1. Então como que nós poderíamos imaginar uma civilização que usa 10 bilhões de vezes mais energia do que nós atualmente? O próprio Kardashev tenta responder a essa pergunta. Fica imaginando a Enel, a concessionária de energia, ouvindo isso. Hum, então eles usam muita energia? Hum, vamos lá para esse planeta, vamos ficar relíquios para o caramba. É verdade. De acordo com ele, as leis da física são as mesmas para todos os seres vivos do universo. Então pelo menos nós podemos ter uma ideia de como uma civilização muito mais avançada do que a nossa se pareceria. E agora é a hora de conhecê-las. Só antes, se vocês gostaram dessa camiseta que eu estou usando, ela é da minha loja, a LOS. Essa camiseta é um mapa para vocês sempre saberem onde vocês estão na galáxia e ela é um bom lembrete do nosso lugar no universo. Vocês têm 10% de desconto na primeira compra usando o cupom LOS10. E ele vale tanto para os moletons quanto para as camisetas da loja. Então acesse usilos.com.br e vista o universo junto comigo. E agora vamos conhecer os três tipos de civilizações inteligentes do universo. Bora. Tipo 1 Uma civilização de tipo 1 provavelmente é a mais fácil de nós imaginarmos hoje. Para uma civilização inteligente atingir essa marca na escala, ela precisa ser capaz de usar toda a energia disponível no seu planeta. Se eu pedisse para vocês montarem uma lista com todas as maneiras de gerar energia na Terra, essa lista provavelmente seria bem grande. E a lista incluiria combustíveis fósseis, como petróleo, fontes de energia não renovável, como urânio, e algumas fontes renováveis, como hidrelétricas ou eólica. E mesmo somando todas elas, nós teríamos um potencial energético por volta dos 10 elevado a 13 watts, que é cerca de 10 mil vezes menos do que uma civilização de tipo 1. E aqui mora o primeiro desafio para qualquer civilização que tenha a pretensão de subir de nível na escala de Kardashev. A maior parte dos recursos não renováveis do nosso planeta já estão se tornando escassos. Mesmo considerando os melhores cenários, as nossas reservas atuais só vão durar mais cerca de 60 anos. Então onde nós podemos encontrar uma fonte de energia que nos permita dar um salto de 10 mil vezes no nosso consumo atual? A resposta está bem na nossa cara. Ou melhor, no céu. O valor hipotético de consumo de energia de uma civilização de tipo 1 não veio por acaso. Ele é por volta de 10 elevado a 16 watts justamente porque esse é o tanto de energia emitida pelo Sol que chega na Terra. Para comparação, uma usina elétrica convencional gera cerca de 10 elevado a 9 watts. Nós precisaríamos de milhões delas para gerar a mesma quantidade de energia que o Sol nos dá de graça. Então faz sentido definir uma civilização de tipo 1 como sendo a civilização que consegue usar uma quantidade de energia comparável com a que chega até o seu planeta a partir da Estrela Orpedeira. Até porque essa seria a principal forma de obter energia que é comum a qualquer planeta que abrigue vida. E não, nós não precisaríamos cobrir o planeta inteiro com painéis solares para fazer isso acontecer. Não é extrapolar demais pensar que uma civilização de tipo 1 poderia colocar painéis solares até mesmo no espaço para aumentar a geração de energia. E não só de painéis solares viveria a humanidade. Caso a geração de energia através da fusão nuclear se torne uma realidade nos próximos anos, nós provavelmente avançaremos drasticamente na escala de Kardashev. Para uma civilização de tipo 1 se manter apenas com fusão nuclear, ela precisaria fundir menos de 100 kg de hidrogênio por segundo. E ela não precisaria se preocupar muito com onde conseguir esse hidrogênio, porque ele é o principal elemento da água do mar. E tem muita água no mar! E agora vamos às estimativas. Kardashev originalmente imaginou que a humanidade se tornaria uma civilização de tipo 1 em cerca de 3.200 anos. Mas com base no desenvolvimento tecnológico atual da humanidade, uma revisão foi feita nesse cálculo. O astrônomo Freeman Dyson, que vocês vão conhecer daqui a pouco, estima que nós chegaremos no tipo 1 em cerca de 200 anos. E depois de chegarmos no tipo 1, nós vamos começar a trabalhar para atingir o próximo ponto na escala de Kardashev. Tipo 2. Para uma civilização chegar no tipo 2, ela precisa ser capaz de consumir a energia de uma estrela. E nesse ponto do vídeo, eu preciso dizer que nós estamos entrando em território de especulação. Nós só conhecemos uma civilização inteligente até agora. A nossa. E o adjetivo inteligente é bastante questionável. A diferença energética entre uma civilização do tipo 1 e do tipo 2, que nós estamos analisando agora, é de um fator de 10 bilhões de vezes. A maneira mais fácil de entender esse nível absurdo de consumo de energia é olhar para a nossa estrela. Enquanto uma civilização do tipo 1 precisaria ser capaz de extrair e usar uma quantidade de energia comparável à energia emitida pela estrela que chega na superfície do planeta, uma civilização do tipo 2 precisaria da energia emitida pela estrela inteira. Uma civilização que chegasse nesse estágio de desenvolvimento provavelmente seria irreconhecível para nós. Levando em conta o caminho que a própria humanidade está tomando, nós não temos nem como garantir que essa civilização seria biológica. Quem sabe nesse ponto da história a abundância de energia já tenha feito a civilização migrar para corpos sintéticos, parecidos com robôs humanóricos. Mas uma coisa podemos ter certeza. As leis da física não mudam. Elas são as mesmas para todas as civilizações de todos os tipos. Isso pelo menos nos ajuda a ter um norte enquanto tentamos pensar em estratégias para uma civilização de tipo 2 existir. O jeito mais famoso envolve uma megaestrutura chamada de Esfera de Dyson. A ideia é envolver a estrela hospedeira com painéis solares criando uma espécie de casca em que a parte interna voltada para a estrela gera energia. E essa ideia foi sugerida pela primeira vez em um artigo científico pelo astrônomo Freeman Dyson, que eu citei agora há pouco. Existem dois designs principais que possibilitariam a captura de praticamente toda a energia emitida pela estrela. O primeiro é a Esfera de Dyson, que eu citei. E o segundo é uma versão um pouco mais minimalista, que alguns até julgam ser mais realista, que seria o Enxame de Dyson. A principal diferença é que enquanto a Esfera de Dyson cobriria completamente a estrela, o que inclusive nos impediria de ver uma megaestrutura dessas aqui da Terra porque nenhuma luz da estrela chegaria até nós, o Enxame de Dyson seria composto por diversos pequenos painéis solares que orbitariam a estrela. Só para colocar a energia em perspectiva, o nosso Sol gera a todo momento 10 elevado a 26 watts, que é exatamente o uso de energia esperado para uma civilização de tipo 2. A questão principal aqui é, do que os painéis solares que compõem a megaestrutura seriam feitos? Novamente, aqui nós entramos em especulação. Mas nós temos bons motivos para acreditar que eles seriam semelhantes aos painéis solares que nós temos hoje em dia. Com exceção da eficiência, ela precisaria ser maior para o projeto ser viável. Ainda assim, nós não poderíamos construir todos na Terra porque simplesmente faltaria materiais. Talvez nós precisaríamos minerar e destruir a Lua e o planeta Mercúrio no processo. Uma Lua e um planeta até que não parece ser um preço tão alto para atingir níveis de energias inimagináveis, não é? Mas as coisas não param de ficar mais interessantes e até parecerem beirar o impossível conforme nós avançamos na escala. É hora de falar sobre o terceiro e último tipo. Tipo 3. Se já é difícil imaginar como a humanidade seria caso ela conseguisse utilizar 10 bilhões de vezes a energia que usamos atualmente para nos tornarmos o tipo 2, então imaginem 100 bilhões de bilhões de vezes o nosso uso atual. Esse é o onzo de energia esperado para uma civilização de tipo 3, que é a última parada na escala de Kardashev original. Para chegar nesse nível de energia, uma civilização avançada precisaria extrair e usar energia de todas as estrelas da sua galáxia de origem. E possivelmente dos milhares de buracos negros também. A parte das estrelas não é complicada, pelo menos em teoria. Seria necessário envolver as estrelas em megastruturas exatamente como as esferas ou enxames de Dyson, só que sem exceção. Todas as estrelas. Uma civilização com esse tamanho e capacidade foge completamente da nossa compreensão atual. Mas existem estimativas de quanto tempo uma obra dessa levaria, levando em conta robôs autorreplicantes. Antes de começar a explicar a ideia, eu só gostaria de deixar um ponto claro. Nenhum ser vivo conhecido seria capaz de visitar todas as estrelas de uma galáxia, e muito menos participar de obras colossais em todas elas. É por isso que quando nós falamos em... Ai caramba, vocês estão me atrapalhando, eu estou gravando. Duas horas depois... ...galáxia, não estamos necessariamente nos referindo a nós mesmos. Nós podemos usar máquinas e o poder do crescimento exponencial para tornar a tarefa mais realista. Se essas máquinas forem possíveis, nós podemos enviar robôs que vão de sistema solar em sistema solar, captam os recursos necessários para produzirem mais robôs, que então captam mais recursos, constroem uma esfera de Dyson, se multiplicam e vão para mais e mais sistemas solares repetirem o processo. Em teoria, usando essas máquinas autorreplicantes, uma civilização de tipo 3 poderia conquistar a galáxia em alguns milhões de anos. O que é uma escala absurda de tempo se pensarmos como humanos... O que é... Duas horas depois... ...se nós pararmos para pensar que os indivíduos dessa civilização provavelmente já vão estar em um estágio pós-biológico. Em teoria, máquinas, inclusive as conscientes, podem durar para sempre com uma atenção adequada, diferente de seres humanos. Elas também não precisam comer, muito menos de oxigênio. E se você estiver achando tudo isso muito estranho, eu avisei que o território que a gente ia entrar era altamente especulativo. Mas agora que nós discutimos os 3 tipos de civilizações que existem na escala de Kardashev original, uma pergunta fica no ar. Nós temos alguma evidência da existência de alguma dessas civilizações? Dependendo de o quanto você acompanha as notícias de astronomia, talvez você já tenha ouvido falar na estrela de Tebe. Em um primeiro olhar, não existe nada de estranho nessa estrela. A composição dela é normal e ela parece ser só mais uma estrela como qualquer outra. Mas em observações recentes, o brilho dela mudava de maneira bastante irregular. E isso não é explicado por nenhuma outra hipótese que nós temos atualmente. Algumas pessoas chegaram a sugerir que talvez essa variação no brilho pudesse ser uma evidência de uma mega estrutura como um enxame de Dyson ao redor da estrela. Mas eu faço questão de deixar claro que esse provavelmente não é o caso. Mas eu trago o caso da estrela de Tebe aqui para lembrar que toda civilização, pelo menos em teoria, deixaria marcas detectáveis que nós poderíamos ver aqui da Terra. Especialmente civilizações do tipo 2 e 3. O físico Freeman Dyson inclusive sugeriu que nós procurássemos no céu fontes de radiação infravermelha, que seria a radiação térmica emitida por uma esfera de Dyson completa envolvendo uma estrela. A estrela não seria visível aqui da Terra, até porque ela estaria escondida dentro de uma mega estrutura. Mas nós poderíamos ver a assinatura térmica da própria esfera de Dyson. É impossível esconder calor no universo. Mas não importa onde nós procuramos o céu, não encontramos nada que sugira a existência de uma esfera de Dyson. Da mesma forma, poderíamos tentar encontrar algo que sugira a existência de uma civilização de tipo 3. Na Via Láctea, a nossa galáxia, não temos resquícios de civilizações de tipo 2, quem dirá de tipo 3? E mesmo procurando em todo canto, nenhuma galáxia conhecida até hoje parece abrigar esse tipo de civilização. O que mais me fascina nessa discussão não é a possibilidade ou não de algum dia existirem civilizações capazes de coisas tão fascinantes. A ideia de uma civilização de tipo 2 e 3 não é impossível do ponto de vista da física. O que mais me fascina é que a falta de evidências de outras civilizações talvez aponte para o cenário mais solitário. Nós chegamos cedo demais no universo. Talvez a nossa civilização seja a primeira, ou pelo menos esteja entre as primeiras a surgirem no universo. E nós temos bons motivos estatísticos para acreditar nisso. Recentemente eu fiz um vídeo discutindo essa ideia, eu recomendo que vocês assistam. Quem sabe se a humanidade durar tempo suficiente e vencermos os nossos desafios sociais, econômicos e tecnológicos, nós seremos a primeira civilização a passar de nível na escala de Kardashev. E caso isso aconteça, provavelmente uma civilização no futuro, ao procurar evidências da existência de outras civilizações, encontre as nossas assinaturas tentando conquistar a galáxia uma estrela por vez. Mas o que vocês acham disso tudo? É muita especulação ou vocês acham que a humanidade tem a capacidade de chegar no tipo 1 em cerca de 100 anos? Vamos conversar aqui nos comentários. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Bravo. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. É isso aí gente, isso daí foi o Ciência Todo Dia trazendo para nós. Especulações, na verdade eu vejo isso como especulações, porque não dá para provar nada disso daí que ele falou. É uma coisa muito gigantesca até para a gente conceber no nosso pequeno cérebro humano. Nossa, falei bonito. E é simplesmente especulação porque a gente não tem como ver tudo no universo, mesmo que possa de repente haver sim alguma civilização, não duvido disso, pode existir, pode, mas até lá, enquanto a gente não conseguir provar ou ver uma prova com relação a isso daí, é só especulação. É interessante essa palavra de energia, mas eu não vejo de fato a Terra chegando nem no tipo 1, tá ligado? Eu não sei pelo menos que os futuros engenheiros, cientistas, realmente evoluam também no seu cérebro, por assim dizer. Consigam, no caso, alcançar o que os de hoje não conseguiram alcançar ainda. Mas eu acho que mesmo assim, depois de 100 anos, talvez não chegue lá. Mas enfim, como eu falei, eu não sei de nada, isso daí para mim é novidade. Mas é uma parada interessante, eu mesmo fico de vez em quando viajando a monésia e me perguntando se de fato é só na planeta Terra que tem vida inteligente, como a nossa no caso. E como ele falou no vídeo, eu falo inteligente em termos porque, né? Né? Mas é isso, eu não sei o que falar mais, tá? Como eu falei, não é minha especialidade. Vou deixar também para vocês comentários aí, deixem nos comentários a opinião de vocês, se vocês souberem alguma coisa sobre isso. E de repente consigam falar melhor do que eu. Vou ficando por aqui, o link desse vídeo estará na descrição e eu peço por favor dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora também e de repente vocês deixaram passar. Tamo junto, até a próxima e valeu!